E aí gente, beleza? Então eu sou o Juca Paçoca, eu tô aqui nesse outro canal meu, que se chama As Aventuras de Juca Paçoca, esse canal aqui é parecido com outro canal meu, que se chama Juca Paçoca, aí aqui sempre vai ter animação nova, tá? Aqui sempre vai ter animação nova, então se inscreva aqui nesse canal que se chama As Aventuras de Juca Paçoca, tá? É tipo um segundo canal esse aqui, tá? Então gente, se inscreva aqui no canal As Aventuras de Juca Paçoca, tá? Sempre vai ter um vídeo novo e bem legal pra vocês, tchau, inscreva aqui.